E será que DC Liga dos Super Pets é mais uma boa animação da DC ou será que é uma grande decepção? Vem comigo que no vídeo eu vou trazer a crítica do filme DC Liga dos Super Pets. E chega aos cinemas o filme DC Liga dos Super Pets, que tem como protagonista o Crypto ou Super Cão. Crypto que vai lembrar, lá no ano de 2005, tinha ganhado a sua animação própria com o nome Crypto Super Cão, que teve um total de duas temporadas. Nesse filme, Crypto, que é o cachorro do Superman, ele e outros pets que ganham poderes ao longo da jornada do filme, tem como objetivo salvar o Superman, a Liga da Justiça e o mundo de ser destruído. Um plot básico e um plot simples de uma animação feita para um público mais infantil. Mas, antes de começar a crítica de verdade, eu tenho que falar que eu tenho um grande problema em fazer uma crítica desse filme. Porque eu não acredito que animação é feita para um público mais infantil. Inclusive, eu acredito que quem fala, ah, essa animação é feita para um público mais novo, para uma criança, não é para levar tão a sério, eu acho que isso até é um comentário meio preconceituoso, um comentário ruim pelas crianças. Porque você está tratando crianças como se elas realmente fossem burras, como se elas não conseguissem entender. E crianças são muito mais inteligentes do que muita gente acha. Então, você usar esse argumento de, ah, essa animação não é para ser levada a sério porque ela é feita para criança, eu acho um comentário até errado, porque você está meio que julgando as crianças que conseguem sim entender muito mais do que muitos adultos imaginam e entendem até mais muita coisa que mostra esse tipo de filme do que alguns adultos pegam. E por causa disso, eu tenho sim uma dificuldade em fazer essa crítica. Porque, por um lado, eu sinto que DC, Liga dos Super Pets, ela consegue sim fazer o objetivo que ela queria, que era pegar um público mais jovem. Porque a história, ela não é super empolgante, mas ela é uma história que tem um plot interessante que funciona bem em tela. Os personagens, por serem animais, eles conseguem, e principalmente cachorros como protagonista, principalmente o Crypto e o Ace, acaba fazendo com que as crianças criem uma ligação mais forte automaticamente com o filme. Porque dos animais e porque são cachorros como protagonistas. Você também tem o ponto da animação ser bem colorida, bem fluida, num ponto onde também faz com que as crianças gostem bastante dela. As piadas são de fácil entendimento. E também, a relação dos personagens, a forma como eles funcionam em tela, é sempre um dinamismo muito rápido, que faz com, mais uma vez, essa geração que precisa ser estimulada o tempo inteiro com coisas sendo jogadas em tela. Isso também acaba acontecendo nesse filme. Então, o filme em si, ele foi construído, planejado, pra fazer com que um público mais jovem realmente goste dele. Todo o planejamento, desde a parte da estética dos personagens, como a forma como os personagens funcionam em tela, e como a história é contada, tudo é feito para que uma criança assista e goste do filme. E eu acho que nesse ponto, o filme faz muito bem no seu trabalho. Ele funciona muito bem pra um público mais jovem. Deixando isso claro, eu vou chegar porque esse filme é tão difícil de julgar. Porque quando eu paro pra pensar nele, penso nele como filme, eu penso nele mais como um filme um pouco decepcionante pra mim. Eu saí do cinema mais decepcionado do que feliz. O filme, ele conseguiu me entreter por quase duas horas. Ele é um filme que é simplesmente mediano pra mim. Mas ele me decepcionou, porque eu vejo vários potenciais gigantescos aqui, que foram simplesmente desperdiçados. Desde a parte de características de animação, até alguns pontos de roteiro, passando por oportunidades realmente perdidas. Vamos começar falando um pouco sobre essas oportunidades perdidas. Existem algumas mensagens no filme, existem algumas discussões que o filme promete que vai fazer. E ele começa discutindo, que pra mim eles ficam só no superficial. É como se você visse que eles têm uma discussão mais profunda pra trazer ali, que seria super interessante pra um público mais jovem, mas eles resolvem não ir mais a fundo, porque o filme não quer ir pra esse lado. Ele simplesmente quer fazer uma nova piada. Ele simplesmente quer fazer um entretenimento rápido. E isso é até triste de pensar, porque é um potencial desperdiçado. Eu não vou falar de muitos desses exemplos que tem no filme, porque eu acho que falar isso pode até acabar dando alguns spoilers. Mas eu vou dar um exemplo específico de um ponto da trama, que se fosse explorado, seria importantíssimo e interessantíssimo se fosse explorado. Que seria a temática de adoção. Por ter muitos animais nesse filme, e animais que passam dentro de um pet shop, grande parte do filme, acontece que em algum momento, eles iriam trabalhar o tema da adoção de animais. Eles até trabalham o assunto, eles falam sobre uma família que envolve o passado do ex, que eu não vou falar aqui pra não estragar a experiência de quem vai assistir o filme. Mas, se você parar pra ver, é um assunto que se eles vão a fundo, se eles realmente tocam nesse ponto super importante, poderia motivar as crianças que estão assistindo o filme, e os pais que estão vindo com elas, a querer a próxima vez adotar um cachorro, adotar um animal, mostrar a importância da adoção. Mas eles ficam tão no superficial nesse ponto, que é um assunto interessante que você vê passar. E tem várias temáticas que são tratadas aqui, que meio que ficam nisso. Parece que o roteirista, ele caiu nessa ideia que eu falei lá no começo, errada de pensar que crianças não conseguem, o filme não pode ser super profundo, porque ele é feito pra crianças. E parece que esse é o pensamento que o roteirista tem, é um pensamento errado, como eu falei lá atrás. Pra mim é um pensamento errado. Porque essa temática de adoção, como várias outras que o filme não vai muito a fundo, seria super interessante. Deixaria algo mais forte na cabeça das crianças, e que, por exemplo, na próxima vez que for querer ter um cachorrinho, ou ter algum animal, pensar, bom, eu acho que eu vou adotar. Então, eu acho que esse é um ponto que me incomoda. O mesmo vale em questão dessa coisa do roteirista acreditar que crianças não conseguem pensar além do filme, vai algumas soluções que o filme tem. Como, uma que eu não vou falar que é pro final do filme, mas envolve o cripto, eu acredito que teria soluções melhores pra resolver aquele problema. Ele simplesmente dá uma virada de qualquer jeito, pra começar realmente o último ato do filme. E pra mim, de novo, é como se o roteirista falasse, ah, tudo bem, vamos fazer isso aqui mais, na forma mais genérica, porque a criança não vai nem perceber. Poderiam pensar numa coisa um pouco melhor, e o filme tem alguns pontos parecidos com esse. Eu também não gosto de uma coisa do roteiro, que me incomoda um pouquinho, que são algumas piadas que eles fazem, que eu acho que não funcionam mais tão bem hoje em dia. Mas, por outro lado, as piadas do filme funcionam sim, são piadas boas, principalmente o que envolve a personagem da tartaruga no filme. Pra mim, é sim a personagem mais engraçada, e que as piadas mais funcionam em cima dela. Ela realmente é uma personagem que conseguiu fazer eu dar risada ao longo do filme. Outra coisa que funciona muito bem no longa, é a parceria do cripto e do superman. Quando o cripto e o superman estão em tela, você vê que é uma parceria que é legal assistir, é legal ver a dinâmica deles, é legal ver como o cripto pensa, você tem que colocar cenas muito engraçadas envolvendo o personagem, e uma hora o superman sai um pouco de cena, pra dar espaço pros outros animais. E nessa hora, eu fiquei com um pouco de medo de saber que caminho o filme ia ir, como ele iria funcionar sem essa dupla que tava funcionando bem em tela. E aí entra o Ace, e aí a química entre cripto e Ace funciona tão bem quanto. Funciona muito bem, é muito legal ver os dois em tela, a dinâmica dos dois funciona muito bem, e eu gostei muito de ver isso, fazendo com que o ritmo não caísse, a química dos personagens não caísse, e fizesse com que a história funcionasse bem. Porque, como eu falei desde o começo dessa crítica, esse não é um filme ruim, ele é apenas um filme mediano, que tinha potencial pra ser um filme muito marcante. Mas, como eu falei, ele consegue enxergar essas coisas, ele consegue enxergar no roteiro, na dinâmica dos personagens, a animação funciona bem, eu até acho que eles podiam dar mais vida pra Metrópolis. Mas, mesmo assim, é uma animação que funciona bem, os personagens estão bem em tela, gosto como eles usam a Liga da Justiça, como usam os pets. É um filme que, como eu falei, ele é um filme que ele é razoável, mas que, principalmente, ele consegue atingir muito público-alvo, fazendo um filme legal, divertido, que não vai marcar a minha vida, mas que, com certeza, é um filme legal e divertido de se assistir. Concluindo, DC Liga dos Super Pets é um filme que conseguiu o seu objetivo. Ele consegue atingir muito bem o seu público-alvo, que é um público mais jovem. Tenho certeza que as crianças que forem assistir esse filme, o público mais jovem, vai sair com muita vontade de ter continuações, vontade de querer saber mais desses personagens, e pode se apaixonar mais pelo universo DC como um todo. Mas, para mim, que penso no filme além disso, eu esperava que o filme tivesse mais cenas de ação marcante, mais cenas divertidas de se ver, eu esperava que o filme fosse mais marcante em relação aos personagens, e eu acho que ele tinha, sim, potencial para ser muito melhor do que ele foi. Como eu falei, ele não é um filme ruim, mas, pelo que ele tinha em mãos, ele poderia ter sido muito melhor do que ele foi. E por isso que eu fecho DC Liga dos Super Pets com uma nota 6,5 de 10. Curte para fortalecer o canal, se inscreva para não perder os próximos vídeos. E aí, o que você achou de DC Liga dos Super Pets? Você gostou? Você não gostou? Que nota você daria para ele? Comenta aqui embaixo. E eu volto no próximo vídeo.